Bom dia a todos, agradecer a oportunidade do MediTalk de estar aqui falando sobre epilepsia. Eu sou Eduardo Favere, sou neurologista, trabalho com epilepsia há 27 anos e sou coordenador do Centro de Epilepsia do Hospital Procardíaco, Hospital Procriança e do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. A epilepsia é um transtorno cerebral crônico que é caracterizado pela tendência que uma pessoa tem a ter crises epiléticas espontâneas que vão recorrer ao longo da vida e também pelas consequências biológicas, psíquicas e sociais dessas crises. O que são crises epiléticas? As crises epiléticas são uma ativação de um grupo de neurônios de uma forma excessiva e hipersincrônica que vai determinar a ativação de uma determinada área do cérebro gerando os sintomas da crise. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 50 milhões de pessoas no mundo e 3 milhões no Brasil têm epilepsia. Cerca de um terço desses casos são chamados fármaco-resistentes ou epilepsias refratárias, que apesar de você usar dois, três medicamentos, as pessoas continuam a ter as crises. Isso acontece principalmente quando você evidencia lesões cerebrais. E nesse caso, elas vão precisar de uma avaliação em um centro de epilepsia especializado. Um quarto desses pacientes que são resistentes aos medicamentos, eles poderão ser candidatos ao tratamento cirúrgico da epilepsia. E a epilepsia, ela acomete todas as idades, até intraútero, né? É possível você ter crises epiléticas. Diagnóstico da epilepsia nem sempre é fácil, porque às vezes a própria pessoa não se lembra do como foi a crise dela, né? Então, às vezes é importante que venha uma pessoa junto para relatar quem viu a crise, como a crise começou. Mas o diagnóstico da epilepsia, ele é clínico. Mesmo que eu tenha um eletro normal, uma ressonância normal, se eu tenho duas, pelo menos dois episódios em que fica bem caracterizado pela manifestação desse episódio, que são crises epiléticas, então você já pode dizer que a pessoa tem epilepsia. Como eu falei, existem vários níveis de diagnósticos, né? Um primeiro é saber se a pessoa tem epilepsia. O outro é qual a causa diagnóstico etiológico. Existem mais de uma centena de causas para epilepsia. Você pode ter causas genéticas, que correspondem a 50, 60% das causas. Você pode ter todo tipo de lesão, desde as lesões congênitas, malformações cerebrais, até lesões adquiridas, como na meningite, como em traumas, acidentes de carro, problemas de parto, malformações vasculares, tumores. O diagnóstico topográfico. O diagnóstico topográfico significa, na visão do especialista, ele quer definir de que área do cérebro essas crises estão vindo. O diagnóstico sindrômico, as síndromes podem ter várias causas, mas em si ela é um conjunto de sinais e sintomas, geralmente baseados na manifestação da epilepsia, como é que é o tipo de crise, como é que idade ela surgiu e as características do eletroencefalograma. E o diagnóstico funcional, de que forma essa epilepsia acomete a qualidade de vida da pessoa, de que forma ela atrapalha a frequência escolar, a memória, a atenção. O diagnóstico da epilepsia é um desafio porque pode mimetizar diversas outras condições. Então, a anamnese, ou seja, a história clínica, que idade que começou, isso é muito importante porque as causas variam conforme a idade. Quais são os tipos de crises? Isso também nos dá uma orientação, por exemplo, crises mioclônicas, que são crises muito breves, uma fração de milissegundos, apontam mais para uma causa genética ou metabólica, crises focais que estão acometendo um lado, um segmento do corpo, apontam para uma origem estrutural naquela região que comanda aquela área. Fatores precipitantes, se você tem, por exemplo, sensibilidade à luz. No geral, a fotossensibilidade está presente em 1% das pessoas com epilepsia, não é tão frequente quanto se pensa. Mas, em epilepsias genéticas, ela pode chegar a 25% dos casos de falta de sensibilidade. Além disso, outros fatores precipitantes importantes são o estresse, período pré-menstrual, privação de sono, uso de álcool, algumas medicações. Então, isso é bastante importante de se perguntar. Autoimunidade. Existem várias doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, que se manifestam inicialmente com crises epilétricas ou quadros psiquiátricos e você não vai evidenciar nada e você tem que correr atrás desse diagnóstico através de exames. E da história clínica, né? Ver se tem uma história de outros sintomas na família. Comorbidades psiquiátricas, que são frequentes nas epilepsias de difícil controle. Dois terços das pessoas com epilepsia de difícil controle vão ter algum transtorno emocional. História familiar, que aponta para questões genéticas, gestação e parto, desenvolvimento, né? Que também é fundamental, como eu falei, pensando nas causas congênitas e perinatais, né? E, naturalmente, saber se a gente está diante de um caso resistente às medicações ou se é uma epilepsia que vai controlar fácil e não vai comprometer significativamente a vida da pessoa. A partir desses, colhidos esses dados, feito o exame físico do paciente, que você tem que observar também, por exemplo, lesões de pele, que a pele vem do mesmo origem embrionária que o cérebro. Então, você tem que investigar também se existem algumas lesões. E aí você vai, eventualmente, lançar a mão, então, do eletroencefalograma, que vai estar medindo a atividade elétrica cerebral, exames de imagem e outros exames. Mas, modernamente, a genética tem ajudado em casos muito desafiadores do diagnóstico, epilepsia associada ao autismo, epilepsia associada a transtornos metabólicos. Tem que lembrar das causas hormonais, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, que mexe com o metabolismo do cálcio. Pesquisa dos autoanticorpos, como eu falei, nas doenças autoimunes, que estão muito em voga hoje em dia, né? Tem se descoberto que muitos casos têm uma etiologia autoimune, às vezes, específica do sistema nervoso. Bom, muito importante aí é tratar a pessoa, né? E não a doença. A gente está tratando uma pessoa com uma situação bastante complexa de vida. A base do tratamento, historicamente, ela é medicamentosa. E ela vai controlar 70% dos casos. Você tem que sempre individualizar. Hoje em dia, a gente tem mais de 20 fármacos anticonvulsivantes. E a gente vai buscar individualizar para aquela pessoa, né? Mas, então, nos casos que são resistentes ao medicamento, após a pessoa passar por uma avaliação multidisciplinar, ele vai, nesse momento, ele vai ser esclarecido das diversas opções de tratamento que existem. Como, por exemplo, eu mencionei a dieta. A dieta de baixo índice glicêmico, associado às gorduras boas, gorduras poliinsaturadas, ela é bastante eficiente. Ela é, inclusive, mais eficiente do que um novo medicamento, em geral. Outra dieta é a dieta modificada de Atkins. E a dieta cetogênica, que é uma dieta mais radical, em que você corta bastante os carboidratos e tem uma grande quantidade de gorduras, né? Então, essa já é uma dieta que tem efeitos colaterais e precisa ser monitorada de forma mais próxima. Outros tratamentos são tratamentos hormonais, como eu falei, progesterona. Pode ser o caso em mulheres que têm crises nos períodos pré-menstruais. ACTH, imunomoduladores, no caso de epilepsias que envolvem a parte imunológica associada. O canabidiol, ele tem sido uma grata experiência. Eu já trabalho com canabidiol há cinco anos, tem mais de 300 pacientes. E posso dizer que ele é muito interessante, porque além de ter vários mecanismos de ação, ele tem efeito ansiolítico e tem efeito protetor cerebral em modelos experimentais de crises epiléticas prolongadas. Então, ele ainda é de uso compassivo aqui no Brasil, mas só no ano passado já tiveram três estudos duplos cegos controlados, feitos pelos melhores epileptólogos do mundo e que atestam, sem dúvida nenhuma, a eficácia na epilepsia com baixo perfil de efeitos colaterais. É importante que esses pacientes sejam vistos atentamente do lado psicológico. A ioga, ela ajuda bastante também a diminuir a ansiedade, a reduzir crises, a combater o estresse. Existem trabalhos documentando, por exemplo, que alguns trabalhos de Mozart ajudam a diminuir as crises. E também pensar na reabilitação da pessoa de memória, atenção escolar, profissional. O tratamento cirúrgico, quando bem indicado, ele tem um alto nível de eficácia. Não são todas as pessoas que podem fazer a cirurgia, porque você pode ter, por exemplo, a área geradora da crise pode estar exatamente na área da linguagem ou na área motora primária ou ser bilateral dos lóbulos temporais, você não pode tirar os dois lóbulos temporais da pessoa, né? Então, mas quando ela está bem indicada, quando é possível fazer uma ressecção completa da área que gera a epilepsia, ela é bastante bem sucedida. Então, temos diversos tipos de cirurgia e nos casos que você não consegue, então, tratar com a cirurgia e você não conseguiu também com aqueles outros métodos que a gente mencionou, ainda existem tratamentos que são relativamente baixos, risco, que são os neuroestimuladores elétricos. Mais conhecido é o estimulador do nervo vago e ele consegue reduzir as crises epiléticas. Em 60% dos casos, ele reduz mais de 50% as crises. Nós já temos também aprovado pela Anvisa o estimulador cerebral profundo, que é o DBS, que é também da mesma forma um gerador de impulsos elétricos, mas ele é colocado intracranianamente, dentro do cérebro, dentro de um determinado circuito. Isso é uma terapia muito promissora em diversas doenças neurológicas, né? Importante, então, para finalizar, eu queria lembrar de tratar a pessoa com epilepsia e não epilética. A gente nem fala, mas a pessoa não é epilética, é uma pessoa com epilepsia, né? Evitar esse rótulo. Obrigado.